Logo no dia em que nós vamos meditar sobre a misericórdia de Deus, nós podemos partilhar com vocês essa imensa graça da notícia da ordenação do Imã Manoel Maria. Porque a misericórdia vem para aqueles que não merecem, para os miseráveis. O que se esperaria daquele ladrão na cruz ali com Jesus, não estava um... Vou usar a expressão assim, um ladrão de galinha. Não estou dizendo que tem que roubar galinha não, minha gente, que roubar galinha não é pecado não. Mas ali estava um malfeitor, ali estava um assassino. Ali estavam dois homens que cometeram os piores suplícios. E ao meio estava Jesus. O que se esperaria daqueles homens? Somente a morte e a condenação que a justiça humana teria decretado sobre eles. Devido às suas culpas, às suas falhas, os seus delitos. Era justo, diante dos homens, que a vida deles ali acabasse. Mas ali, onde tudo parecia ter chegado ao fim. Onde a derrota era decretada ali. Não só aqueles ladrões, mas também quantos acharam que Jesus era mais um falador. Na cruz, aparentemente, também havia a derrota de Jesus. Mas é da cruz que vem o grande triunfo. Da cruz que jorra essa infinita misericórdia depois ao Jesus ser morto. Depois da morte de Jesus e ele ser transpassado pela lança. Ele deixa o sinal claro, inequívoco, do seu amor e da sua predileção por aqueles que não merecem. Jesus salvou a tantos. Jesus curou a tantos. Jesus conviveu. Jesus formou. Jesus escolheu doze para ficarem do lado dele. Mas naquela hora, todos fugiram. Todos temeram. Todos se acovardaram. Assim também, como você e eu, talvez na hora da prova, fujamos e nos acovardamos. Porém, ali, haviam os dois ladrões. Em que se intitula um como o bom e outro o mal. Não porque um fez menos e outro fez mais. Mas porque ali ele reconheceu. Ele reconheceu diante de quem ele estava. Ao longo da história da salvação que nós viemos meditando e vendo os prodígios, os milagres. E chegamos agora na visita dos reis magos ao menino Jesus. E o que tem a ver, irmã, se ela está trocando de assunto, estou não. Estou querendo dizer que Deus escolhe. Deus escolhe os improváveis. Aqueles reis magos não eram, por assim dizer, crentes. Eram pagãos. Mas que ao ver o sinal, o brilho daquela estrela, seguiram em busca da luz. Seguiram em busca da verdade. E ao seguir aquela luz, encontraram um menino. Uma criança. Um bebê envolto em faixas nos braços de sua mãe. Mas reconheceram que ali estava Deus. Assim também como o ladrão na cruz. Os dois ladrões. São Lucas não fala que os dois se insultavam. Mas os outros evangelhos, acho que Mateus e Marcos, se eu não estou enganada. Falam que os dois antes insultavam Jesus. Mas a graça tocou o coração daquele homem. Tocou o coração daquele homem mais improvável do mundo. Como a graça hoje toca tantos corações. Humanamente impossível. Mas a graça de Deus que não desiste. De cada um de nós. Tocou o coração do ladrão. Vou ler o texto. O texto sagrado está no Evangelho de São Lucas, capítulo 23, versículos 39 ao 43. Um dos malfeitores, suspenso à cruz, o insultava, dizendo. Não és tu, Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós. E eu vou fazer uma parada já aqui. Quantas vezes nós insultamos também a Cristo. Insultamos também a Jesus. Duvidando do seu amor e da sua misericórdia e da sua realeza. Dizemos, Jesus, por que eu estou passando por isso? Por que essa provação? Por que tantos anos de oração e de espera? Por que, por que? E não só aquele ladrão que estava ali crucificado. Todos que passavam por diante de Jesus zombavam dele. Você não é rei? Você não é o Messias? Desce da cruz. Salva-te a ti mesmo e a nós. Às vezes nós pensamos, nossa, aquele ladrão. Mas você não percebe que há um ladrão. Bem mais próximo do que você imagina. E não é aquele que vem assaltar a tua casa, os teus bens. É aquele que vem assaltar o teu coração. É aquele que deseja assaltar a vida eterna. E este ladrão não está fora. Ele está dentro. Dentro de mim e de você há este ladrão. Há a liberdade de escolher. Dizer, salva-nos, Jesus, se tu és Deus. Ou reconhecer como outro ladrão. Aí eu vou continuar o texto. Mas o outro, tomando a palavra, o repreendia. Nem sequer temes a Deus, estando na mesma condição. Lembre-se, os dois ladrões insultavam Jesus. Mas nessa hora a graça de Deus entra. E o ladrão, o bom ladrão, ele já não reconhece aquele outro crucificado como um condenado. Ele, por graça divina, já diz. Não reconheces a Deus? Ali está Deus. Estando na mesma condição, quanto a nós, e aqui vem a mudança, a virada de chave, como se fala. Mas na verdade, o golpe da graça. Quanto a nós, é de justiça. Estamos pagando por nossos atos, mas ele não fez mal nenhum. E acrescentou, Jesus, lembra-te de mim, quando vieres no teu reino. Nesta hora, ao reconhecer o seu pecado, ao bater no peito e dizer, reconheço, errei, pequei. Deus, lembra-te de mim. Ele pediu a Deus a lembrança somente. E recebeu como herança, não uma lembrança. Mas foi ali aberto o paraíso. E ele respondeu, Jesus, em verdade, eu te digo, hoje estarás comigo no paraíso. Hoje estarás comigo no paraíso. Hoje estarás comigo no paraíso. Porque esta pequena palavra é tão importante. Porque a vida de tantos hoje, não está no hoje, está no passado, está no futuro. E hoje, Jesus bate a porta de tantos corações para dizer, eu te abro o paraíso. Eu abri o paraíso. A palavra paraíso, na Sagrada Escritura, ela é citada raras vezes. Uma das vezes que é citada, ela é citada lá no Gênesis. Nós meditamos nisso. Na criação e depois na queda de Adão e Eva. Quando eles foram expulsos do paraíso. Adão que por medo se escondeu e se cobriu. Jesus vem abrir o paraíso novamente. Não escondido, mas exaltado numa cruz. Completamente descoberto. Desnudado. Chagado. Ferido. Para que ninguém, ninguém tenha medo. Ninguém tenha receio de aproximar-se. Da salvação e deste paraíso que é aberto. Mas há uma condição. Há uma condição fundamental. O arrependimento. Hoje a irmã Maria Raquel começou. Falar sobre os dez mandamentos. E como é importante conhecer. Mas mais do que uma informação cultural. É preciso reconhecer o pecado. Não será ninguém que dirá o teu pecado. E às vezes alguém pode até, num ato de caridade, dizer. Você peca por isso, por isso, por aquilo. Mas se eu e você não reconhecemos. Não mudamos. Não nos deixamos tocar pela graça. Nada acontece. A música Lembra-te de mim foi composta aqui junto com vocês. A partir de uma experiência do rosário da madrugada. Acho que na quaresma passada. Numa quaresma aí, minha gente. Ah, foi tanta quaresma que eu estou perdendo as contas. Mas a graça de Deus não passa. Em que nós meditávamos sobre o hoje de Deus. O hoje que Deus chama os seus filhos. Hoje que Deus chama os seus improváveis. Hoje que Deus chama os ladrões. Hoje que Deus chama os seus filhos. Se eu disser errado, a senhora me corrigiria, irmão Maria Raquel. Mas uma pessoa passou uma mensagem pra ela e disse assim. Mas eu tenho medo. De não conseguir mais. De não dar tempo. De não conseguir mudar. De não dar tempo mais. Porque acredito que essa pessoa já tem uma certa idade. E com o passar dos anos foi tocada. E foi reconhecendo esse grande amor de Deus. E começou a ficar com medo. E daí surgiu essa canção pelo hoje. Aquilo que nós achamos que leva muitos anos pra ser feito. Deus faz em um instante. Com a graça do arrependimento. Com a graça de uma contrição perfeita. E ali, na cruz, São Dimas, é exemplo. É prova. Pra sempre, escrita pelos séculos da infinita misericórdia de Deus do hoje. Jesus abriu o paraíso. Paraíso. Continuando a explicação de paraíso. Paraíso na sagrada escritura. É o jardim de um rei. Ali, só o rei pode abrir essa porta. Aquela porta que foi fechada pela desobediência dos homens. E os querubins ali lacraram, selaram. Veio o rei. E abriu a porta. Na verdade, arrombou esses ferrolhos da morte para sempre. Abrindo-nos o paraíso. Abrindo-nos o paraíso de uma vida nova. Que não precisa ser somente no último instante. Deus chama hoje. Você. A mim. E a tantos quantos você acha que não tem mais solução. Para esta vida nova. Para este recomeço. Quantas pessoas paralisam. Na culpa. É diferente. A culpa. A culpa é um olhar voltado para si mesmo. É um constante dizer. Como eu pude fazer aquilo. Como eu fui capaz. Culpa essa que sentiu São Pedro e chorou amargamente. Culpa essa também que sentiu Judas. Mas em São Pedro houve arrependimento. Em Judas. O desespero. Aqui. Exatamente aqui. Age a divina misericórdia. Jesus vem para resgatar os miseráveis. Jesus veio para resgatar a mim e a você. Mas esse resgate só é possível ser alcançado. Tomara que eu não esteja dizendo português errado. Se você ao reconhecer a sua miséria. Toma uma nova direção. É isso que significa conversão. Mudança de sentido. E você pode dizer. Feliz foi o bom ladrão. Fez o que quis na vida. E na última hora ainda foi aberto o paraíso. Porque pediu a Jesus. Lembre-te de mim. Só que não é assim que as coisas acontecem. Na hora da morte. Isso se relata. Você encontra fácil. Talvez você já tenha experimentado vendo alguém em agonia. Muitas vezes o que se chega ao coração é o desespero daquilo que não fez. Daquilo que não amou. Não foi daquilo que não conquistou exatamente. Não foi da fortuna que você conquistou. Não foi dos títulos que você conquistou. Foi do que você não amou. Foi da sua família que talvez você tenha abandonado. Foi a Deus que você tenha ofendido. Foi aqueles que mais te amaram e você deu o desprezo. E não há mais tempo. Para voltar a amar. Nesta hora é necessária a graça de Deus. Um arrependimento perfeito. Como teve o bom ladrão. Mas nós temos na história da igreja. Tantos santos. Inúmeros santos. Que receberam esta graça. Que a partir de uma vida completamente desregrada. De uma vida louca. De uma vida maluca. Podemos citar aqui. Santo Agostinho. Santa Maria Madalena. E tantos outros santos. A mulher pega em flagrante a dutério. E o que mudou na vida deles? Todos choraram. Porque reconheceram. Eu ofendi o meu Deus. Eu ofendi o amor. O amor que só me amou. O arrependimento. Ele é esta graça extraordinária. Que vou citar exatamente o catecismo. O que é o arrependimento? No parágrafo 1451. Coloca. Entre os atos do penitente. A contrição. Ocupa o primeiro lugar. Ela é uma dor da alma. E uma detestação do pecado cometido. Com o propósito. De não mais pecar. Com o propósito de. Não mais pecar. O segredo do bom ladrão ali. Foi o reconhecimento dos seus próprios pecados. E o firme propósito de não mais pecar. E eu sei que essa graça. Deus deseja derramar. A tantos corações. Nesta manhã. Nesta tarde. Nesta noite. Nesta madrugada. Nesta escuridão. Seja lá. Quando for que essa pregação. Chegue até você. O padre Christian falou uma coisa ontem. Na homilia. Que me tocou profundamente. Na criação. Deus fez. Deus disse. Faça-se. Faça-se. Faça-se aos animais. Faça-se a luz. Faça-se. E assim ele enumera toda a criação. Mas na hora de falar do homem. Ele diz. Façamos. Porque naquela hora. Não era um objeto. Não era uma criatura. Que ali. Vinha a vida. Mas um filho seu. Façamos. Fomos moldados. Pelas mãos de Deus. Moldados. Cada detalhe da tua vida. Cada detalhe do teu coração. Da tua personalidade. Do teu ser. Foi moldado. Foi desejado. Muitas pessoas desesperam. Porque pensam que a vida já passou. E que não há mais tempo. Porque fazem uma conta errada de matemática. É minha gente. Errada. Porque você conta que a sua vida termina. No seu último suspiro. Não. Uma vez criados. Deus nos criou para a eternidade. Desde o primeiro instante da concepção. Naquela explosão de luz. Que dá vida a um ser humano. Você pode não sentir. No seu corpo. Mulher que ali há uma vida. Mas já há. Pela essa explosão. Da luz divina. Essa luz que Deus criou. Para jamais se extinguir. O desejo de Deus. Ao criar cada alma. Humana. É uma luz. Para que esta luz. Não venha a apagar-se jamais. E muitas vezes nos dias de hoje. Querem nos enganar. A vida acaba. Quando você para de respirar. O seu coração para de bater. Há uma eternidade. Se contarmos 60, 70, 80, 100, 200. Não sei quantos anos viveu Abraão. Sei lá quantos anos foi. Um monte aí, minha gente. A vida não acaba ali. Fomos criados para a eternidade. Eternidade. Palavra que a cada dia parece que quer ser rasgada. da nossa sociedade. Da nossa vida. Dos livros. Da cultura. Porque você tem que viver a vida loucamente. De forma adoidada. Não sei como é que se fala em outras regiões do país. Porque você tem que experimentar de tudo. Provar de tudo. Porque já já tudo acaba. Não. Já já tudo começa. E nessa de tentar te enganar que tudo está se acabando. Te tiram a perspectiva de eternidade. Que Deus veio nos abrir. Que Jesus veio nos abrir. E esta era a dor dessa pessoa. E se não der tempo. Sempre é tempo de recomeçar. Ainda é tempo de recomeçar. Desde que eu reconheço o meu pecado. Desde que eu reconheça a minha falha. Sempre há tempo de recomeçar. Você pode ter cometido os piores pecados da humanidade. No tribunal da justiça humana. Talvez a sua condenação. Possa ser irreversível. Porque há consequência dos nossos atos. Mas a vida não acaba ali. E esta vida. E esta vida. Que Jesus veio nos mostrar. Foi para esta hora. Para esta hora da misericórdia. Que Deus nos chama. A recomeçar. Se você puder. Feche os seus olhos. Coloque-se diante de Jesus. Assim como ele estava completamente despido. Chagado. Ferido. Coloque-se diante dele também. Por inteiro. Sem receio de mostrar as tuas feridas. As tuas chagas. Os teus delitos. Os teus pecados. As tuas falhas. Voluntárias. Ou involuntárias. E peça a graça do arrependimento. Mais do que as lágrimas. Que rolam. De tantos que. Agora rezam conosco. Mais o que é chorar. Mais arrependesse. Arrependesse. Saber. Deus não me abandonou. Deus não me abandonou. Mas pelo contrário. Desceu. A minha altura. A minha condição. Assumiu sobre si. Aquelas feridas que deveriam ser feitas em mim e você. Jesus as recebeu por primeiro. E abriu-nos assim o paraíso. E abriu-nos assim o paraíso. Mas é preciso. O paraíso está aberto. Jamais fechado. Mas é preciso agora. O arrependimento. Estamos nesse tempo propício. Nesse tempo da graça. Da quaresma. Nesse tempo de retorno. Nesse tempo de vida nova. Nesse tempo de exame de consciência. Nesse tempo de misericórdia. Pede a Deus a graça de recomeçar. É só você e ele. Esquece quem esteja do teu lado. Esquece o que vão pensar de você. Faça o propósito com ele. De não mais pecar. Tantos desesperam. Tantos tiram a vida. E talvez seja você. Que hoje. Não vê sentido. Não vê luz. No fim do túnel. Não vê caminho. Porque você já foi. Longe demais. Mas eu deixo te contar uma coisa. Ainda. É tempo. De recomeçar. Ainda é tempo. Ainda é tempo. Ainda é tempo. De recomeçar. Ainda é tempo. Ainda é tempo. Ainda é tempo. Ainda é tempo. De recomeçar. Reconheço, errei e pequei Ainda é tempo de recomeçar Mesmo no alto dessa cruz Lembra-te de mim Olha pra Jesus na cruz que te olha E pede a graça do recomeço Jesus está inclinado Para a sua voz Jesus está inclinado Para te receber Jesus não está dizendo insulto nenhum O que Jesus diz na cruz é Pai, perdoa-lhes Eles não sabem o que fazem Jesus chora na cruz Muito mais do que suas feridas O que faz Jesus chorar na cruz é por você É por mim Pelas vezes em que duvidamos Deste amor Duvidamos dessa misericórdia Ainda é tempo de recomeçar Mais do que cantar Mais do que cantar Eu quero que você reze Porque estamos aqui rezando E suplicando a Deus a graça do arrependimento Ainda é tempo Ainda é tempo Ainda é tempo de recomeçar Ainda é tempo Ainda é tempo Ainda é tempo de recomeçar Ainda é tempo de recomeçar Reconheço, errei e pequei Ainda é tempo de recomeçar Ainda é tempo de recomeçar Mesmo do alto desta cruz Lembra-te de mim Lembra-te de mim Lembra-te de mim Quero entrar e habitar Em teu sagrado coração Lembra-te de mim Lembra-te de mim Lembra-te de mim Lembra-te de mim Quero entrar e habitar Em teu sagrado coração Lembra-te de mim Ainda hoje Eu estarei Em teus braços Contemplarei A tua face Amado Rei Amado Rei Antes de fechar os seus olhos Para este mundo Neste mundo Jesus olhou demoradamente Para aquele ladrão Assim como ele ainda olhou Naquele ladrão A mim e a você A espera desse retorno Ali não era um ladrão Para Jesus Ali era o seu filho amado Assim como ele te olha Do alto da cruz Hoje E diz Você não é o ladrão Você não é o ladrão Você não é o adúltero Você não é o mentiroso Você não é o covarde Você não é o covarde Você é o meu filho A minha filha E só uma coisa impede desse abraço acontecer Não são os teus pecados Tenha vergonha na cara É o reconhecer o amor É o reconhecer esse pecador E dizer Lembra-te de mim pecador Lembra-te Jesus de mim Que sou pecador Eu quero estar em teus braços Hoje Agora Na imagem de Jesus misericordioso Jesus faz questão De ressaltar Aquele olhar Foi o meu olhar na cruz Sempre ao contemplar a estampa De Jesus misericordioso Contemple aqueles olhos abertos Aqueles olhos misericordiosos Que chamam a mim e a você E por favor Não diga Que são a imensidão dos teus pecados Que te impedem de mudar Porque há esse Deus De braços abertos Para sempre abertos Para de chorar Porque ninguém te olha Porque ninguém percebe Existe um olhar Para sempre Voltado para você Voltado para você De perdão Ainda hoje Volta Para este abraço Ainda hoje Eu estarei Em teus braços Contemplarei A tua face Amado Amado Ainda hoje Eu estarei Em teus braços Contemplarei A tua face Amado 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 Jesus tudo é possível é tempo de recomeçar e antes de finalizar estão dizendo que a missa vai ser 7 e 15, né? eu ia falar mais, mas não, não não, não, gente, pera, é sério pera aí eu quero rezar com vocês ler, mas ao mesmo tempo rezar essa belíssima meditação que todo dia temos aqui em nosso livro do Retiro Quaresmal essa transformação da dor em amor que vamos experimentando essa transformação da dor da culpa que saiu da culpa que passa para o arrependimento e transforma-se em amor misericordioso encontro nos braços de Jesus aqui na página 238 você que tem o seu livro acompanha comigo se não tem ainda dá tempo de adquirir ó meu Jesus permita-me dizer com o bom ladrão lembrai-vos de mim quando tiver desentrado no vosso reino lembrai-vos de que sou uma dessas ovelhas perdidas pelas quais jejuastes orastes trabalhastes durante toda a vossa vida e agora estáis morrendo lembrai-vos de que sou obra de vossas mãos e que a luz do vosso rosto está gravada na minha testa lembrai-vos de mim ó bom Jesus não desprezeis não desprezeis a minha oração e concedei-me o vosso amor juntamente com o perdão dos meus pecados lembra da luz que os reis magos que os reis magos seguiram essa luz ela é gravada nos nossos corações na nossa vida quando retornamos a Deus quando somos banhados renovados pelo sacramento da reconciliação da confissão e aqueles homens pagãos seguiram aquela luz e hoje neste mundo aparentemente perdido existem luzes existe a sua luz para guiar tantos outros a Jesus esta luz que sou eu e você indica leva até Jesus essa é a única razão de viver ser luz para levar Jesus e depois sair e deixar que Jesus encontre-se com esta pessoa com este improvável nós rezamos todos os dias a coroa das lágrimas está aqui não né o levrinho a coroa das lágrimas de nossa senhora aparição essa feita no nosso país e ela diz eu salvarei o Brasil se escutarem todas as casas esta oração você quer mudar a pátria mude a sua vida seja luz na sua família assuma o seu papel de luz é impossível apagar uma luz que se acende principalmente quando esta luz é acesa no alto do calvário com Jesus e assim nós encerramos amos